Bom, deixe a parte, pessoal, não consigo encontrar termo mais apropriado para a despedida do Flamengo na temporada 2021. Terra arrasada. Terra arrasada por incompetentes que passaram pelo futebol do clube à beira do campo, ou sejam aqueles que os bancaram. Acho que tudo começa com uma falha de gestão, de planejamento, de gestão de crise mesmo, na questão envolvendo o desgaste do Rogério Senna e com outros departamentos do futebol do clube. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu tenho dois recados para você. Primeiro eu vou pedir a você que dê uma moral para o professor de guitarra e violão Atila Reis, entrando no site dele aqui embaixo e agendando a sua aula de guitarra ou violão de forma gratuita pelo seu celular. Você vai curtir e aí vocês vão agendar mais aulas e aí a periodicidade do seu aprendizado e também o valor que você vai pagar ao professor, ao especialista, ao Atila Reis, beleza? E também entre aqui no meu blog, na Pingback, acesse aqui embaixo o link da descrição desse vídeo, em que eu falo sobre Carvalhal e Vitor Pereira. Assiste aos dois jogos, Fenerbahçe atrás Frankfurt e Estrela Vermelha contra o Braga. Dois empates por um a um de formas diferentes, mas a decepção dos dois técnicos portugueses. Aliás, nesta sexta-feira, às três horas da tarde, tem live aqui no canal com um especialista em futebol português, um técnico português, para a gente falar bastante sobre os técnicos, os treinadores e a escola, a dita escola portuguesa de futebol, se é que existe uma definição monolítica, monotemática para isso. Mas enfim, voltando ao assunto principal, tudo começa, na minha opinião, quando houve uma crise de gestão ali no clube, de uma dificuldade, de uma seta as arestas, né? Entre departamentos do clube e o Rogério Sene. Aquilo não foi feito e aí o mais fácil foi demitir de forma covarde o Rogério Sene na calada da noite de uma sexta para sábado. Para no sábado ser contratado o famoso estrategista paraeiro, o Renato Gaúcho. E aí, minha gente, nós descemos o pau aqui quando ele foi contratado. Falamos um monte. Por quê? Porque ia dar problema, cara. Não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Ai, Bernardo, mas é vice-campeão, vice-campeão da Libertadores, eliminado de forma patética, semifinalista da Copa do Brasil. E daí, gente, resultados pífios diante do que esse elenco pode entregar. E futebol pior ainda. E ali havia tempo, né? Eu sempre falei, até perdi seguidor para a cana, mas tudo bem. Isso é passado. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, aquele empate por 2x2 na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, que o Flamengo não jogou nada. Eu falei, gente, dá tempo de mandar embora. Eu não vou você. Gente, aqui não tem, sabe, torcedor. A gente está aqui para analisar, entendeu? Se você gostar da análise ou não, tudo bem. Se você quer procurar alguém que fale aquilo que você quer ouvir naquele momento, esse aqui não é o lugar. Porque a gente vai, nas vitórias e nas derrotas, apontar problemas. De várias equipes do futebol brasileiro, de várias seleções. Então, assim, não tem problema nenhum em falar dos podres do Flamengo. Ah, mas venceu, mas não perdeu. Tudo bem, gente, mas estava na cara, né? E aí é o seguinte, o Renato é demitido e a diretoria opta por fechar o ano com o Mauricinho. Três jogos, um gol marcado, um ponto e nove possíveis. Ai, Bernardo, mas no jogo contra o Atlético Goianiense, eram garotos, eram reservas. Bom, ele fez tudo errado, né? Porque ele entra com três zagueiros. Gente, a bagunça que era o Flamengo, para mim, foi traduzida. Eu não tenho essa imagem aqui, mas você deve se lembrar desse momento. No segundo tempo, quando o Flamengo sai com a bola, seis jogadores próximos a ela. Construindo, tentando construir a jogada, porque não tinha como construir nada. Seis, juntos, um do lado do outro. Gente, o que é isso? Que desorganização, que exclui a bação. O Rodrigo Fernando Miguel fez duas defesas, só uma mais perigosa, num chute do Lázaro, ali no início do segundo tempo. E aí ele entra com três zagueiros, essa formação tola, estúpida. Toma um gol de cabeça, e depois tira o Bruno Viana para colocar o Verton. E aí toma um gol depois. Os dois gols, aliás, nascendo pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Lá de onde joga. Renê, lá de onde joga. Léo Pereira, que no lance do pênalti, que foi desconsiderado após o Paulo Roberto fazer uma avaliação de cinco minutos no VAR. O Léo Pereira, cá é driblado pelo Janderson, assim, de forma, parecia um adulto driblando uma criança. É deprimente, assim. Para mim foi deprimente, sabe? Ver esse encerramento, assim, de ano. Falei, caramba, um time desse, né? Tudo bem que eu estou por dar as férias aos jogadores, mas consagrados, mas terminar dessa forma, né? Coisa patética, né? Coisa triste. Mas é um retrato do que foi a temporada. E desse trecho, terra arrasada, se havia alguma coisa bem sucedida aí no caminho, foi para o espaço. O técnico que chegar vai ter que pegar tudo do zero. Diz muito sobre direção. Assim como o rebaixamento do Grêmio, né? Que haverá uma liquidação no Grêmio. Aliás, o Grêmio, com o rebaixamento dele, venceu o Galo, mas terá de passar por um processo de negociação de jogadores, de dispensas de outros. O Rafinha, por exemplo, não terá seu contrato renovado. Vale ficar de olho nele, né? Certamente tem mercado aqui no futebol brasileiro, porque o Grêmio não vai ter como bancar esse elenco com um faturamento muito menor na Série B. E aí passa por escolhas. Antes era o Marcos Herman e depois o Denis Abraão, né? Eu até discuto com meus companheiros lá no Boa Disposta que eles acham engraçado. Eu acho patético um clube ter um dirigente que fala ali tantas bobagens, platitudes quanto o Denis Abraão. Eu acho ridículo. Eu não consigo ver graça nisso. Um clube superavitário, um clube que fechou 2020, né? Pelo menos já em 2021, no azul, tem um dirigente desse. E as escolhas feitas de técnico, Thiago Nunes, Filipão e Wagner Mancini. Tudo errado. Um clube com dinheiro, um clube com elenco, um clube que fez uma contratação. Duas contratações, pra mim, de muito impacto. As chegadas de Douglas Costa e Rafinha não deram certo, sei lá porquê. Bola eles têm, né? E entregaram isso na mão do Marcos Herman e de técnicos que não têm a menor condição, né? Técnicos tipicamente brasileiros ultrapassados, né? Então fica aí a reflexão, né? De que não adianta ter dinheiro se não tiver uma ideia do que se quer no departamento de futebol. O Paulo César Vasconcelos até foi muito feliz na transmissão do Premier, quando ele fala que o Flamengo precisa ter convicção na escolha do técnico. O Jorge Jesus não vai vir. Então que tenha convicção. É esse cara. Por que esse cara? E a gente vai falar muito mais sobre isso, até que esse nome seja apontado. Eu tenho meu nome aqui. Pra mim, deveria ir atrás do Sebastião Becacessi. Até um velho conhecido do Flamengo. Eu não sei porquê o Flamengo fecha os olhos pra Argentina, só olha pra Portugal. Acho que o Carvalho vive um momento, pelo que eu vi, principalmente nos jogos da quinta-feira da Liga Europa, melhor do que o Vitor Pereira. Mas assim, eu acho, eu não consigo entender o porquê de, pelo menos não olhar, se não dar uma piscadinha pro futebol argentino, sabe? Porque tem coisa legal acontecendo lá, de repente o Cudê vai cair no Celta, ele é argentino. O Eduardo Domingues, do Colom, o Sebastião Becacessi, na defesa e justiça, com o contrato terminando, ou seja, não precisa nem pagar a multa recisória, né? Se o Flamengo não quer pagar, por que não espera um técnico que o seu contrato tá acabando e já chega e fala, ah, vamos acertar aqui. Mas não, fica essa inércia, vai viajar pra Portugal, fazer o que em Portugal? Se é pra trazer o Carvalho, dá uma ligada, vê primeiro como é que é, entendeu? A Argentina tá aqui do lado, mais fácil até. Com telefone, cara, isso aqui, celular, todos esses aplicativos, nos quais, por exemplo, no Discord, que a gente fala nas reuniões do Clube de Membros, pra quê? Pegar avião, nada disso, resolva, resolva. Resolva lá, logo, até pra saber quem vai sair fora, quem vai puxar o barco, tá certo? Valeu, pessoal, três horas, tem live aqui no canal. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.